Olá, boa noite, o meu nome é Vasco Romano e vou tocar para vós vários temas do meu CD, Essências de Marimba, Fados e Choro. Espero que gostem, obrigado ao município de Silves pelo convite e por esta excelente iniciativa. Muito obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.